Música 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 Preparação pra final é sempre todo mundo muito mais focado, sabe? Não precisa ter uma conversa de tipo, galera, estamos na final, dediquem-se muito mais. Não precisa disso, dentro de todo mundo já tá aquele fogo assim, pra ganhar. Eu acho que da semifinal pra final, a gente foi mais se acostumando com o patch novo. Surgiram bastantes piques diferentes que a gente não tinha no nosso pool, como Sonatari, Ekarim, que vinha aparecendo bastante nas últimas semanas. Então foi mais um tempo de adaptação e dando uma atualizada nos piques, do jeito de jogar e tudo mais. Tirando isso, acho que o nosso time em si tava bem agrupado e a gente tava jogando muito bem juntos. Eu posso expirar, caralho? Você faz a deixa pra mim, entendeu? Bom dia. Viu? É a deixa. Eu sei que vocês tão no hype pra jogar, chegar lá, matar os caras da porrada. Mas a gente tem que conversar. A gente perder o jogo é por falta de conversa, falta de cabeça. A gente não vai perder, né? Certo, menino? Certo. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que vocês tão sentindo do time? O que vocês tão sentindo do jogo? O que vocês tão sentindo? O que preocupa vocês? A gente tem esse split agora do circuitão que conseguimos, obtivemos muito sucesso e coincidentemente o para também tava junto. Ele voltou a ajudar a gente ativamente com a comissão técnica ao lado do Diogo. Então ele trouxe de volta aquele espírito de liderança que ele tinha antes, o conhecimento de draft dele. Então ele voltou a ajudar a gente 100% do tempo e obtivemos sucesso de novo. Daquela vez a gente chegou na final e agora a gente chegou na final e ganhou. Fica muito evidente que o rating em cima dele foi muito infundado, que o cara voltou agora e a gente também teve um resultado positivo. Tá trabalhando com pessoas que nunca trabalharam com ele, por exemplo, o Ael, o Minerva e o Ezo nunca tinham trabalhado com ele antes. Trabalharam agora e também tem uma visão super positiva dele. Às vezes pode parecer estranho estar falando isso porque, ah, o cara é meu chefe, vou falar bem dele só pra sair bem na fita, mas, tipo, não, sabe? Olha, você tem que valorizar quando o trabalho do cara é bem feito e realmente o trabalho dele é bem feito. Então eu fico muito feliz dele ter podido ajudar a gente nesse split e com certeza agregou muito. Tanto a gente, nós os players, por ter esse símbolo máximo de liderança e a ajudar do Diogo também, com certeza, a nossa comissão técnica. Então ele agrega em todos os sentidos possíveis e fico muito feliz do Pada ter voltado e ter conquistado esse título com a gente. Você matar um V2, eu vou gritar pra eles, foda-se. Não, você não grita pra eles, você grita pro seu time. Nem emoção, porra, matei um V2, você faz do quê? Porra, eu tenho que gritar, velho. Eu tenho que entender que você pode te ferrar, meu. Grita pro seu time. Boa, time! Nossa, eu vou tomar um susto. Meu Deus, eu sou o Teclado, sério, tio. O Champion é maravilhoso. Grava isso aqui rápido. Essa skin é linda, esse Champion é lindo. Por que é perfeito? O Champion? Ah! Você já viu ela? Não. Você olhou a imagem? Revê, cara, você vai entender. É que não é algo que eu tenho que explicar por palavras, é algo que você tem que entender por visão, entende? Entendi. É um centímetro. Entendi. Não. Parece que final, eu acho que eu esperava um 3x0. Eu tava bem confiante com o meu jogo, com a equipe, tava todo mundo rodando muito bem, então eu não esperava menos que isso. Eles poderiam até tirar um joguinho ou outro, mas eu sabia que aquele troféu ali ninguém ia tirar de mim naquele dia. E, tá bom, lembra que a adaptação de série entre partizantes tem pouco tempo, tá? A gente tem que ser muito objetivo. Então, quando vocês chegarem aqui, a gente vai apresentar. Dó, a gente vai fazer isso. Cara, todo mundo pode lembrar entre si, tipo, pro time, tipo, joga sério, não joga no rolê. É, se alguém ver que alguém tá saindo da curva, fala na hora, mano, para que o sapo tá no rolê, o que você vai falar pra ele? Sem rolê, por favor. O team se controla aí, não miúdo. Não, sem rolê. Tá, team sem rolê, não miúdo, tá bom, vou jogar sério. E você, Márcio, se me leva, tá no rolê. Tá falando... Para que o sapo tá sentada. Sem rolê, caralho. Segura, calma. Se não é próprio. Em questão de jogos, você tem muitos jogos. Ô, de 20 grátis comigo, vem te machucar e relaxar? Machucar e relaxar. A parte legal, talvez, é que por mais que a gente tenha escolhido vocês, muito baseado em skill, em que cada um tem na sua rolê, na sua função, como grupo, excepcionalmente essa semana, mas durante todo o período, eu vi que vocês são um grupo funcional. Um grupo que consegue funcionar muito bem e, principalmente, tem afinidade dentro e fora de você. Vocês atingirem o que vocês apresentaram até aqui, a consequência é certa. A única coisa que vocês precisam fazer é jogar o jogo de vocês. Nada. Colossus, olha a chegada do Bíblia. Minerva, aqui na bot lane, o Jojo, Absolute, vão tomar a cidade. Cataclisma foi dado, Jojo é focado, ele é o first blood do jogo. Caiu aquela barragem de canhões, castigando e matando o Absolute. Skybat veio no teleporte, mas ele fica prensado no meio do time da PEN, que já garante três abates. Volta a Kess. Tá, já tem Fago e Fugor. Ele tá indo pra Força Trindade logo cedo. Sim. Tem uma coisa pra Kael do outro lado. Mas tem que tomar cuidado que essa brincadeira que eu ando. O Crescendo agora pegou em dois jogadores. Minerva vem chegando agora. É um 3 contra 3. Absolute, ele ganha muito tempo. O sustain é grande. Mesmo assim, ele é eliminado. Volta em cima do Eza no momento que o team chega. Flash instantâneo ali do Forlan. E a galera da PEN garante e vai. Não tem como brigar. O Absolute é perseguido. Vai ficar travado. Toma muito dano. Usa o Cura pra poder ganhar tempo. Pistoro do Absolute. Salva ele. Taques chega contra dois. A briga pelo Arauto continua. A barragem de canhões não pegou em ninguém. Minerva vem chegando junto com o Matso, Aiel e Eza. Eles conseguem controlar o Aiel. E o Abate saiu. Vem chegando aí da PEN. Eles perseguem. A T1 tá com quatro jogadores, mas não consegue brigar. Taques foi pra vala. O team vai cortar. A escapatória da T1 vai ser um atropeção da torre. Mas são perseguidos e executados sumariamente no ex do time da PEN. A gente sempre brinca que é o ponto crítico, que é difícil. Olha a Arapuca que a PEN tá montando. Engueste do Minerva. Travou o Forlan e o Absolute no cataclisma. Eles fazem o que podem. Garanta em tempo. Vem chegando o Jojo junto com o SkyBat. O problema é que já saiu o primeiro Abate em cima do Forlan. Morre na sequência Absolute. A galera da PEN vem batendo com a sacola de ouro, Colossus. Na cara da T1. Takeshi morre. SkyBat fica no mapa. Mas é o último e também vai ser. Sobre a série em si, acho que aconteceram coisas que a gente não esperava. Que acabou surpreendendo a gente. Por exemplo, no primeiro jogo, eles jogaram o Sonic Tariq. Era uma coisa que ninguém aqui esperava. A gente achou que eles não fossem usar essa tática. aderiria a esse meta. No segundo jogo, o Double Teleport deles, como resposta ao nosso Sonic Tariq, era uma coisa que a gente não tinha jogado contra ainda. Então era uma situação nova pra gente que dentro de jogo a gente ficou muito perdido, como deu pra ver. Acabou que a gente conseguiu escalar bem e viramos o jogo. E o terceiro, eu diria que foi um jogo que eles não tinham muito mais o que mostrar. Foi um jogo mais padrão, assim. No geral da série, acabou que, ao meu ver, foi uma série tranquila, apesar das surpresas. E que mesmo com composições que escalavam mais, que escalavam melhor do que as deles, por exemplo. Na maioria dos jogos a gente tinha Kork, tinha Kale, algum Hyper Carry Bot. E mesmo com uma composição de escalar, a gente teve vantagem no early game, tirando o segundo jogo. Só no segundo que a gente não teve. Mas eles não souberam fechar o jogo muito bem. Mesmo com composições assim, a gente saiu bem no early game. Então, o jogo ficou fácil pra gente. Se você tem uma composição de mid-late game e que você sai na frente no começo, fica uma partida muito tranquila pra você. De ouro a mais, então o Team Nose tá numa partida muito, muito boa. Mas a Team One vem de novo pra ter três. Teleporte e tudo, meu amigo. Teleporte e tudo. A torre já tomou muito dano. É atordoado por ali, é eliminado. Acharam, hein? O Aiel. Encontraram a luta que precisava, porque o Matos também morreu. Vem com tudo a Team One pra garantir esse eliminador. O Eza passa pelo flanco. É focado. Pulou pra cima dele. Muito, muito dano. Segura por muito tempo e o Team garantiu. Outro abate. É o quarto dele do jogo. Persegue a galera da PEN. Consegue atordoar e matar o Absolute no double kill do Team. Ele vem pra mais. Menina pelo lado, hein? Ele quer mais. Lá vem o Pocotó do Mal pra cima da Team One. Por um lado o Forlan perseguido. Por outro o Team quer o SkyBat. Da outra vez o SkyBat morreu. Fechar por aqui pra destruir esse inibidor junto com o Jojo e o SkyBat. Tá lá, inibidor no chão. Mas agora a Team One vai ser cercada. Eles vão pra cima do Team. Que tem que usar o flash pra poder sair. Complicou, hein? O VF do Minerva fecha por ali. Vai caçando o Absolute. Outro TP da Team One. Que isso? Toma o crescendo na cara. O time da PEN passa o carreto. Vai matar todo mundo da Team One. Com direito a um triple kill do Minerva. A PEN atropela literalmente a Wank da Molly. E não acabou. Tem pacote no T-Nons. Vai ser um Ace pra PEN. Vai ser Ace, Colossus. E Barão na sequência. A Team One pode ter entregado o jogo pra derrubar esse inibidor. Comprou uma briga completamente desnecessária. Ele não tá entregando de graça, não. Do lado de lá, a Team One vai atacando a torre. A BANZE RACE aqui, hein? Vamos pro um BANZE RACE. Time da PEN de um lado. A Team One do outro. Quem leva essa, meu amigo? Segura essa final no circuitão. A WAN não consegue, não tem força. A PEN, sim. Continua empurrando o Grudana. A primeira vai. A segunda vai na sequência. Vai sobrar só o Nexus. Tá pelado. A galera da PEN vem pra acabar com esse jogo. É só bater. A BANZE RACE. A BANZE RACE. A BANZE RACE. A BANZE RACE. Agora vejo o Takeshi brigar com o AEL. Takeshi consegue enraizar e sepultar o AEL. Ganhar um pouquinho de tempo. Mas a PEN vem fechando. O Forlan faz a contenção. O Team One do outro. Ele tá vivo. Ainda tá vivo o AEL. O Forlan quer essa kill, mas não consegue. É provocado e massacrado. Tomou prejuízo, hein? Cortar o acelerador não acelera tanto assim. O Team One do AEL deixa ele em posição de briga. O Takeshi vem chegando. Meio tarde. Ele se coloca. Proteste o companheiro. Encontra. Enraiza. E vai eliminar o AEL. Não vai, Colossus. Não dá nada certo. Agora é o Cataclisma. De novo. Travando o Jojo. E o Forlan. Que tem que sair. O Esa Cola consegue o provocar. E com isso, as kills vão saindo pra PEN. Eu acho que já vinha esse dive antes. Minerva vem fechando. Já colou. Cataclisma. Enterrando a bot lane. Da galera da Team One. Que dessa vez segura. E segura muito tempo. Primeiro a morrer. Acaba sendo absoluto. Mas o time da PEN dessa vez. Fight é boa, hein? Toma um prejuízo danado, rapaz. Vem na sequência. Tem double kill na mão do Forlan. Em cima do Mattsu, mas a redenção caiu. Vai, Galho. O Minerva travou só o Forlan. Mas todo o time da PEN tá junto. Forlan foi eliminado. Na sequência caiu o Takeshi. A Team One não tem força pra brigar. A PEN vai garantir esse limidor. Aqui só o jogo, Colossus. Essa pode ter sido a briga do jogo, Grutar. Pode ter sido a briga do título da PEN. Cai mais um. O Jojo é o próximo. O Jojo é o próximo. Pra essa final, acho que foi um dos poucos jogos agora que eu... Que antes do jogo eu fiquei bem tenso. Não era só mais uma final. Tinha muita coisa em jogo ali. Era um ano inteiro que eu tava aqui na PEN. E não deu muito certo. A gente caiu. Eu joguei mais um circuito desafiante pela PEN. Não consegui subir. Então aquela final valia muita coisa pra mim. E tava com uma tensão bem grande. Com um peso gigante nas minhas costas. Depois de ter ganhado de... No terceiro jogo ali. Que quando a gente tava batendo no Nex. Eu até soltei o teclado. Até acabei morrendo pra toa. Que eu, velho... Ganhamos. Tô nem vendo. Soltei tudo. Porque... Realmente foi um alívio bem grande. Fiquei muito feliz ali na hora. Por... Por todo esse momento que a gente teve. Por essa equipe ter dado certo. Eu gosto muito dos meninos. E... Foi bem legal lá na hora. No troféu. Quando eu levantei o troféu ali. Subiu uma... Entrou um cisquinho no meu olho. Mas... Ficou muito legal. Monstro sagrado. Checa aqui. Deixa os caras... Olha ali ou a B? Cara... Mas quase pegou, velho. Eu, particular. Passou. Sinceramente... A vitória no CD... Com certeza deixou todo mundo contente. Só que eu acho que ninguém saiu feliz. Satisfeito. Com isso. Porque a gente está jogando na PEN. E... A gente tem que almejar... Coisas grandes. Isso é muito pouco ainda. Perto do que... A PEN merece. E o que a gente consegue. Ficamos contentes sim. Mas... Sabemos que ainda tem muito trabalho pela frente. A gente merece muito. Todo mundo merece. A gente merece muito essa vitória. Eu acho também. Eu quero agradecer vocês. Porque... Vocês não sabem a alegria que eu estou sentindo agora. De vocês terem colocado a PEN no lugar onde ela não é que eu devia estar saindo. Eu também agradeço. Eu queria finalizar. Vou falar que hoje vai ter finalizado. Ah, não. Ah, não. No 3! Go PEN! 1, 2, 3! Go PEN!